Pessoal, olha isso aqui! Mais um pouquinho. Recentemente eu fui ao dentista, aí, na hora da limpeza, ele falou, Edvaldo, vou fazer uma limpeza nos seus dentes. Eu vi que ele jogou um jato de água aqui atrás e pegou o lugar lá que nem a escova, nem o fidental chegam. Não adianta que não cheguem. Eu falei, meu Deus, eu quero um negócio desse pra mim. Na hora que eu olhei, os dentes branquinhos, branquinhos, eu falei, eu quero um negócio desse pra mim. E coloquei na cabeça que eu queria um aparelho desse. Eu falei, vou fazer com mangueira. Eu falei, não, Edvaldo, com mangueira não vai dar certo. Eu vou fazer com estojo de aplicar a injeção. Não vai dar certo. Eu vou toda hora puxar e apertar é muita função. Vou fazer com a máquina de lavar a calçada. Cheguei, eu falei, eu vou colocar um óculos porque se vinha um jato... Para de rir, Gabriel! Se vinha um jato com o olho furado. Rapaz, aí eu fui testar a máquina aqui no pé, ó. Olha aqui, ó. Vou testar a máquina no pé, no cocô. Fui testar a máquina e falei, Ixi, Maria, isso aí não dá certo, não. Aí, durante a semana, eu estava comprando uns produtos de limpeza. Olhei na prateleira essa bombinha aqui. Falei, pra que que é isso aí? Ele falou, é pra Guajardinha, Edvaldo. Falei, coloca uma dessa aí pra mim. Aí, na hora que eu estava passando as compras, falei pra moça, isso aqui é pra eu fazer uma limpeza nos meus dentes. Ela disse, é doido, Edvaldo. Se você fosse dentista, ela ia ter alicate, ia ter chave de fenda. Falei, não, mas é verdade, Edvaldo. Para de onda. A Vanessa, que é colega de trabalho, sempre comigo, falou, Edvaldo, você tá com onda, né? Não é onda, pessoal. Olha, isso é perfeito. Pegou pressão? Hum. Ah. Você sente a água lá dentro. Bem, ó. Hum. Se você coloca mais longe, sai com mais força, olha. Você sente a água pegando lá na raiz do dente, assim. Uma vez por semana, você pode fazer com bicarbonato de sódio. Não sei se pode fazer todo dia, mas uma vez por semana, você pode fazer com bicarbonato de sódio. Aqui, ó. Você regula o jato, ó. Mais aberto, mais fechado. Você vai regulando o jato, ó. Aí, ó. Aqui já não tem força. Aqui tem força, ó. Além do mais, é bastante seguro, né? Eu pesquisei na internet, não tem nenhum acidente com esse tipo de aparelho ainda. Não, né? É, só me acompanha. É. 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 E aí